E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo de alerta. Cuidado com a vida de vocês quando for mexer com energia solar. Energia solar é excelente, é top, é maravilhosa, mas requer alguns cuidados. Muitos instaladores e muitos entusiastas da energia solar já perderam a vida por não observar um detalhe aqui. Eu vou mostrar para vocês um grande perigo e como você evitar esse perigo de risco de morte. Você vai ver aqui na prática o que eu estou falando, pois tudo na vida requer alguns cuidados. E não é diferente com a energia solar. Sei que a gente quer meter a mão na massa e gerar nossa energia própria, limpa, ficar independente de concessionária. Muitos dos amigos têm esse desejo, desejo maravilhoso, mas tem que ter alguns cuidados. E eu vou te mostrar agora o que você deve fazer para evitar esse risco. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando o vídeo subir e participar do salto com a galera. Não deixe de visitar as galerias de videoaulas gratuitas aqui do canal. Nosso canal não vende cursinhos. Nós temos o objetivo de trazer conhecimento gratuito sobre energia solar. Queremos energia solar fácil e gratuita para todos, de uma forma simples. Então a gente está trazendo o conhecimento para você montar seu sistema de forma gratuita. E como é que você ajuda o canal para continuar ajudando todos vocês, trazendo conteúdo gratuito? Se inscrevendo, se tornando membro do canal. Quando você se torna membro? R$ 7,99, um picolé por mês. Você participa de sorteios. Agora em dezembro vai ter o sorteio do inversor híbrido para os membros do canal. E já aviso, nós estamos para receber aí da usina um grande inversor de 5 kilowatts. Um inversor de 220 volts, 5 kilowatts da usina. E já antecipo para os amigos. Nosso próximo sorteio do membro vai ser sorteado. Esse grande inversor de 5 kilowatts. Lógico, esse próximo sorteio, o que vai ocorrer agora no final do ano, agora em dezembro, é esse híbrido aqui. Quem for membro vai lá no post dos membros e escolhe sua centena. E o próximo sorteio, acho que vai ser no meio do ano, em junho, desse inversor de 5 kilowatts da usina que está enviando aí para o canal. Até lá nós vamos mostrar o inversor, fazer review, testar e depois sorteio aí para os membros. E acho que a gente vai colocar aí um tempinho para os membros. Membros com pelo menos 6 meses de assinatura para participar do sorteio de junho. Ou seja, R$ 7,99 por mês você ajuda o canal e ainda participa de sorteios. Mas agora vamos ver os riscos e o que a gente deve evitar para não perder a vida com a energia solar. Vejam pessoal, o que é que está tirando e já tirou a vida de muita gente aí entusiasta e profissional da energia solar? É a corrente contínua, a tensão elevada em corrente contínua. Só um exemplo aqui. Nesse disjuntor a gente tem 4 placas de 340 watts associadas em série. O que é que ocorre? Soma a tensão das placas. Essa string aí pode chegar até 180 volts. Mas como vocês vão ver agora, a gente vai testar aqui a tensão dessa string, vocês vão ver que é um pouquinho menor. Porém, a corrente contínua é diferente da alternada. Ela é mais agressiva e ela faz um arco voltaico aí, aquele plasma quando gera um curto que ele se alonga. Então os riscos dessa corrente contínua no corpo da gente é bem severo. Tanto de queimaduras quanto de uma parada cardíaca e outros problemas. E o que é que a gente deve evitar para não correr um risco aí de morte e de acidente, você vai ver aqui. Mas eu vou testar agora a tensão da string e te mostrar os efeitos só de um pequeno curto-circuito com corrente contínua aí e o que a gente deve fazer para tomar esses cuidados. Veja. Então pessoal, vamos só medir aqui a tensão da string. É essa que vem aqui, eu marquei 180 porque é a tensão máxima de pico. São quatro placas aí de 340 em série, podendo chegar a 180. Isso é um pico de tensão se pegar as tensões VOC. Mas vamos ver aqui quanto está dando. Ela está vindo aqui para esse disjuntor que está desligado, disjuntor DC. Vamos ver aqui na parte de cima do disjuntor qual a tensão aferida. Veja. 166 volts. Um pouco abaixo da máxima VOC aí das placas, mas tudo dentro da normalidade. 166 volts, mais ou menos 8.3 amperes, que é a corrente máxima dessa string. Agora vejam o que acontece. Verificado aí a tensão da string, agora vamos fazer um teste na prática. Vocês já viram aí a tensão? Aqui os fios que estão conectados a esse disjuntor. No momento ele está desligado aqui, esse disjuntorzinho aqui que vocês viram. Aqui ó, mais e menos. Deixa eu apertar a ponta desses fios e vocês vão ver aí a violência da corrente contínua e o cuidado que deve ter ao mexer com esse tipo de corrente. Eu vou aqui ligar o disjuntor agora de proteção. Um disjuntor de corrente contínua, a gente vai falar já. E vou tentar mostrar para vocês aqui o arco que gera um curto de corrente contínua. Vejam. Vocês estão vendo que chega a quase 10 centímetros. A câmera pode não mostrar, mas quando eu afasto esse plasma aqui, esse arco voltaico de corrente contínua, ele chega aí a quase 10 centímetros. Se fosse corrente alternada, na hora que a gente fechasse esse curto aqui, provavelmente ele ia dar um estalinho, uma faísca e ia já desarmar o disjuntor. Mas a corrente contínua, ela é bem diferente, bem violenta aí nisso. Isso eu estou falando de apenas 4 plaquinhas de 340. Então imagine 10 placas, onde a tensão chega aí aos 500 volts. Estamos falando de 160 volts por 8 amperes. Essa corrente provoca queimaduras muito grandes e pode aí provocar paradas cardíacas. E aí o primeiro cuidado que a gente deve ter. Utilizar luvas de proteção, de isolamento, quando você for mexer com esse tipo de coisa. Utilizar sempre o disjuntor para corrente contínua, que é correto. Porque o disjuntor de corrente contínua, ela tem uma câmara de varco. Onde ela impede a formação desse arco voltáico aí, que não ocorreria na corrente alternada com tanta intensidade, mas na corrente contínua é essa violência toda. Então a câmara de varco impede essa formação, dessa faísca, desse arco, evitando aí acidentes. E sempre quando for manusear, presta atenção se o disjuntor está desligado ou lá em cima, fazer a última conexão da placa, já quando tiver o sistema todo verificado. Utilizar os cabos com isolamento correto. Aí muita gente diz, por que você usa alguns cabos comuns na energia solar, principalmente no sistema off-grid? No sistema off-grid, geralmente a gente trabalha com a tensão mais baixa. No sistema on-grid, você vem associando inúmeras placas em série e conecta no inversor. E isso gera uma alta tensão. No off-grid, geralmente a gente associa série paralela, onde a tensão aí fica geralmente na casa dos 60 volts, 70 volts, oferecendo um risco bem pequeno com a tensão mais baixa. Mesmo assim, deve tomar os cuidados. Porém, quando a gente fala de tensões já de 70, 80, chegando aí na casa dos 100 volts para cima, o cuidado tem que ser multiplicado por 10, porque a gente já está falando com uma tensão maior, uma diferença de potencial maior de corrente contínua. Então, bons cabos com isolamento. Um cabo solar tem isolamento aí de 1.000 volts. Um cabo comum, dependendo da marca, 800, 700, funciona. Mas para quem vai trabalhar lá em cima, no sol, ou seja, o cabo solar tem várias camadas de proteção justamente por isso. Pelas intempéries do tempo. Quem está utilizando aí dentro da residência uma pequena extensão, um local que não fica tão exposto ao sol, um cabo vai funcionar corretamente. Agora você tem que ter algumas proteções, passar por dentro de um conduíte, tudo, para que ele não sofra aí esses efeitos do tempo, do sol, da chuva. E o cabo solar, ele já tem essa maior proteção. Só dando uma explicação quanto isso, para esse tipo de cabo. Algumas chaves. Esse tipo de chave aqui, ela tem um isolamento de 1.000 volts. Em todo aqui, nessa parte aqui, tirou o cabo, ela vem com a cobertura de 1.000 volts para você mexer aí apertando disjuntores de corrente contínua e também alternada. Mas vejam, uma chave com isolação. Disjuntores, cabos corretos e muito cuidado. Luvas, botas para você, instalador, e que mexe diretamente com placas com grande tensão. Para você que faz pequenas associações do off-grid, aí com tensões mais baixas, está mais tranquilo. Agora você começou a utilizar controladores de carga, como o novo que chegou aqui, que eu posso associar 230 volts de placas em série aqui, juntar série para formar 230 volts, o cuidado tem que ser redobrado. Já começa a ser um off-grid, um risco maior, porque estamos mexendo já com tensão, diferença de potencial maior. Então, o risco de correr um acidente é muito grande. Essa corrente contínua é violenta. Ela derreta até o cobre aqui. Veja. É forte. Então, amigos, cuidado com corrente contínua. Alguma dúvida, pergunta aí para a gente. Deixe aí nos comentários. E toda a lista aí para montagem de off-grid, inversores, com estoque no Brasil. Em breve, vamos ter LivePo4 no estoque do Brasil, bem pertinho de chegar. As melhores, não é qualquer vendedor, não. Vamos ter aí estoque no Brasil, LivePo4, despachada do Brasil para o Brasil, sem taxa. Fica aguardando aqui no link do canal e dê uma conferida aí, beleza?